Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson para mais uma aula de Química 1. Vamos dar continuidade no nosso assunto, equilíbrio químico. E hoje nós vamos falar dos aspectos quantitativos do equilíbrio químico. Vamos voltar um pouquinho, falar de constante de equilíbrio. Supondo que a reação a seguir ocorra de forma elementar em ambos os sentidos e que inicialmente os A e B são presentes na reação. Então nós temos A mais B formando C mais D. No início a gente só tem A e B, reagentes. Aí eles vão começar a formar os produtos. No início eu tenho alguma quantidade dos reagentes e nada dos produtos, porque eles ainda não foram formados. No início eu tenho A e B. Inicialmente a reação, como A e B são reagentes, em cinética nós vimos que a expressão da constante de equilíbrio como é que é. Velocidade igual a K, que é uma constante, vezes a concentração de um reagente, vezes a concentração do outro reagente. Se tiver índice no balanceamento, eu vou colocar aqui e elevar. Então essa é a velocidade da reação direta. Então inicialmente C e B não estão presentes, ou seja, não há reação inversa. Há apenas a direta, como está escrito aqui embaixo. Beleza, então. Depois de um certo tempo C e D começam a se formar, certo? Eles se formando, eles vão reagir para formar A e B de novo, porque a reação é reversível. Então acontece aqui, C e D formando A mais B. Então eu posso fazer a expressão agora da velocidade da reação inversa. Então, V da reação inversa vai ser KB vezes C vezes D. Tudo bem? Então é essa a velocidade da reação inversa. Então só é pegar aqui o reagente C vezes o outro reagente agora da reação inversa D. Então montei a expressão. Então, conforme a reação prossegue, as concentrações A e B vão diminuindo, certo? Então, a quantidade de reagente vai diminuindo e ao passo que C e D aumentam, porque são os produtos. Então, as velocidades da reação direta inversa seguem o seguinte comportamento. Então, no início A e B só tinham eles, a velocidade era máxima, vai diminuindo. E de C e D não tinha nada, vai ser máxima até que eles se encontram aqui, onde nós vimos que nós temos aqui o quê? O equilíbrio. Nós vimos isso nas primeiras aulas. Então, quando as velocidades se tornam iguais, as concentrações A, B e C e D não mudam mais com o tempo. Aqui, as concentrações aqui, que está do lado, na ordenada aqui do gráfico, não mudam mais. No entanto, lembre-se que ao nível molecular, tanto a reação direta quanto a inversa continuam acontecendo porque o equilíbrio é dinâmico, só que ocorrem na mesma velocidade. Beleza? Então, aqui é o próprio conceito de equilíbrio KIN. Beleza. Então, nós temos aqui que a constante de equilíbrio, igualando as velocidades, porque como as velocidades são iguais, K A vezes B é igual a KB vezes C vezes D. Então, nós temos aqui a constante KC, C vezes D, produto dividido pelo reagente. Beleza? Tem aí nenhuma novidade. Aqui nós temos a fórmula da constante de equilíbrio, C vezes D, dividido por A mais B, produto dividido pelo reagente. Concentração dos produtos, dividido pelas concentrações dos reagentes, elevado aos seus índices do balanceamento de uma reação K. Tudo bem? Então, se K é conhecida, pode-se prever as concentrações de reagentes e produtos. É aquilo que eu estou sempre falando. Se eu tiver mais produtos do que reagentes no equilíbrio, o K vai ser maior do que 1. Pode ser 10 a 5, como é a constante de um ácido, por exemplo, forte. Tudo bem? Agora, se o K for baixo, quer dizer que no equilíbrio tem mais reagentes que produtos. Isso quer dizer, um ácido fraco, por exemplo, vai ter um K. Pequeno exemplo, o ácido acético, o vinagre, ele tem uma constante de 1,8 vezes 10 a menos 5. Quer dizer, no equilíbrio ele tem muito mais reagentes do que produtos. Quer dizer, ele sioniza pouco. E aí a gente pode tirar uma série de conclusões. Determinação de K. Agora, nós vamos calcular o K de uma forma diferente. Na aula passada, nas aulas passadas, a gente calculava o K. A gente pegava essa reação aqui, por exemplo. Construía a expressão, produto pelo reagente, como a gente viu. Substituía os valores que o problema me dava e calculava o K. Só que agora, vai mudar um pouquinho. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho a reação. Eu coloquei 2 mols de NOCl em um frasco de 1 litro no equilíbrio. Desculpa. Eu coloquei essa quantidade de NOCl em um frasco de 1 litro. No equilíbrio, você encontra 0,66 mol por litro de NO. Calcule K. Cara, está faltando um monte de coisa, né? Ele me deu a quantidade de matéria de NOCl. Eu vou ter que dividir aqui por 1 litro para ficar mol por litro. Porque eu tenho que ter a concentração. Ainda bem que aqui é 1 litro, vai dar no mesmo, tá? Vai ser 2 mols dividido por 1 litro, vai ter 2 mols por litro. E depois ele me deu a concentração no equilíbrio do NO. Quer dizer, nem a concentração do NOCl está em equilíbrio ainda. Ele disse que ele colocou, que ele é o reagente. E no equilíbrio ele tinha essa quantidade de NO. Ele quer que a gente calcule K, assim, desse jeito. Como é que a gente faz esse negócio? Quando aparecer um problema desse tipo, eu tenho que construir uma tabelinha. Então, a tabelinha vai ser assim. Eu vou ter as concentrações dos componentes da reação. Então, no início, eu tenho 2 mols por litro de NOCl. E não tenho nada. Lembra que no início eu não tenho nada de produto? Então, no início vai ser sempre assim. Esse era dos produtos. Aqui, o que está acontecendo, gente? O reagente vai diminuir a quantidade. E o produto vai aumentar, certo? Então, olha o que aconteceu. Ele me disse que no equilíbrio ele tem 0,66 do NO. Então, ele não tinha nada, certo? No final, ele vai ficar com 0,66. Como o NO é formado porque é produto, a variação vai ser 0,66. Porque é zero mais o que ele formou. No equilíbrio ele vai ter o quê? 0,66. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O NO, lembra que eu falei que ele tinha 0,66? Ele formou 0,66 para ficar com 0,66 no equilíbrio. Agora, o que eu tenho que olhar, pessoal? Para os índices aqui. Aqui não é 2, 2 aqui é 1. Então, se aqui é 0,66, sendo 2, o NOCl é a mesma coisa, é 2. Então, vai ser 0,66. Por que é menos? Porque no reagente diminui. Tudo bem? Agora, no CL2, está vendo que aqui é 1? É metade do 2. Então, se aqui é 0,66, aqui vai ser 0,33. Ok? Então, nos produtos vai somar e no reagente vai diminuir. Então, 2 menos 0,66 dá 1,34. 0 mais 0,66 dá 0,66. E 0 mais 33 dá 33. Então, achei as concentrações no equilíbrio. Então, agora, como eu achei as concentrações no equilíbrio, eu vou montar a expressão, que eu já sei, NO elevado ao quadrado, VcL2 dividido por NOCl elevado ao quadrado, e substituo essas concentrações no equilíbrio. Então, substituindo, 0,66 ao quadrado, 0,33, 1,34 ao quadrado, com as concentrações que eu consegui aqui, vou chegar no valor de 0,080, é a constante de equilíbrio dessa reação. Tudo bem? Temos mais um exemplo aqui. Então, foram colocados no recipiente fechado, com capacidade de 2 litros, 6,5 mol de CO, 5 mol de NO, a 200 graus Celsius, o equilíbrio foi atingido e verificou-se que haviam sido formados 3,5 mol de CO2. Então, só o CO2 é o C e a concentração no equilíbrio. Os outros eu vou ter que obter através da tabelinha. Ok? E eu não posso esquecer também, que aqui está tudo mol, vou ter que dividir no final todo mundo por 2 litros, para ficar mol por litro, que é a concentração. Então, vamos lá. No início, eu tenho 6,5, 5, 0 e 0. Certo? A gente falou aqui, 6,5 de CO, 5 de NO2, e nos produtos, lembra que é sempre zero? Então, está aqui, o início. Ele me falou que no equilíbrio, ele tinha 3,5 de CO2. Coloquei aqui. Então, vamos lá. Aquele raciocínio. Se eu... Espera aí um momentinho. Se eu fizesse o seguinte... Se eu fizesse o seguinte... No início, eu não tinha nada de CO2. E no equilíbrio, eu fiquei com 3,5, quer dizer que ele formou 3,5, porque eles eram mais 3,5, vai dar 3,5. E aqui, todo mundo é 1, está vendo, gente? 1. Então, o valor que eu achar aqui vai ser para todo mundo. Não vai ser igual àquele, que era 2, né? Eu tive que o outro foi metade. Então, olha só. Aqui, os reagentes reagem e aqui são os produtos. Então, 3,5 aqui, certo? Então, todo mundo é 3,5, porque aqui todo mundo é 1. Está legal? E por que foi 3,5? Eu não tinha nada. E ele falou que no equilíbrio tinha 3,5. Zero formou 3,5. Zero mais 3,5, ficou 3,5. Aqui é 3,5, porque foi acompanhando o índice da reação. Olha lá, 3,5. Todo mundo é 3,5. Só que agora tem que lembrar o quê? Porque no reagente vai diminuir. Aqui no produto somou. Zero mais 3,5, 3,5. Zero mais 3,5, 3,5. Aqui eu vou diminuir. Então, aqui, 3,5 menos... Desculpa. 6,5 menos 3,5, 3. 5 menos 3,5 vai dar 1,5. Então, eu tenho as concentrações agora no equilíbrio. Basta eu construir. Olha só o que foi feito aqui. Essas concentrações que eu achei, dividi todo mundo por 2, porque o volume é 2 litros. Aqui está só mol. Quando eu divido todo mundo por 2, agora vai ficar mol por litro. Então, achei as concentrações em mol por litro. Vou fazer a expressão e vou substituir os valores. até que eu chego no valor de Kc igual a 2,72. Ok? Então, é assim que eu faço esse tipo de exercício. Então, pessoal, terminamos aqui. Um grande abraço. Até a próxima.